Música Conversa a partir de agora com o ex-senador Wilson Santiago que está aqui na cidade de Sousa e então aproveitou o feriado para visitar suas bases, seus amigos, seus aliados aqui pelo interior Como é que está essa sua agenda aqui no interior do estado da Paraíba Wilson? Está muito boa, nós cheguei desde antes de ontem, quinta-feira aqui no sertão Já estivemos em contato com vários municípios, a exemplo de Cajazeiras, de São José de Piranhas de Uiraúna, de Santa Helena, de Poço Dantas, de Bernardino, de Joca Estamos hoje aqui em Sousa, ainda temos compromisso em Curemas Bernardino Batista ainda hoje à tarde, inclusive acompanhando o governador Ricardo Coutinho E estaremos até amanhã em João Pessoa, onde receberemos a visita e contatos com várias lideranças políticas de outras regiões do estado Está confirmado, inclusive, Oliveiros e tantos outros do Curimataú e também do litoral norte da Paraíba Diante disso, você tem mantido uma parceria, juntamente com Wilson Filho, aqui na cidade de Sousa com o prefeito Fábio Tayroni, com as demais lideranças E nessa parceria, o deputado Wilson Filho tem conseguido recursos muito importantes aqui para o município O senhor poderia descrever alguns dessa parceria do prefeito Tayroni com Wilson Filho? Temos sim aqui uma parceria com o Tayroni, com todo o seu grupo político O deputado Lendolfo, o João Estrela, o nosso vice-prefeito Zenildo, os vereadores E com a população de Sousa, temos sempre um bom relacionamento Até porque a nossa origem é aqui, o meu pai é filho de Sousa E todos aqui, com todos temos um bom relacionamento ao longo de tantos anos Então é importante ajudar a Sousa, porque ajudando Sousa nós estamos contribuindo com o desenvolvimento do sertão, do alto sertão da Paraíba de todo o vale do Rio do Peixe, por Sousa ser a maior cidade desta região Então é muito importante ajudar a Sousa, porque ajudando a Sousa se ajuda toda uma região pela importância da cidade não só para a região, como também para a Paraíba E continuaremos sim ajudando, são várias ações que o deputado Wilson Filho tem direcionado para Sousa e nós iremos ajudá-lo a também ampliar essas ações na área de asfaltamento da cidade, na área de saúde como ambulâncias Enfim, são várias ações, relacioná-las como são muitas e precisamos fazer muito mais, é necessário que o próprio prefeito faça como tem feito essa relação e essa informação à própria população E acho que ninguém mais do que nós reconhecemos que ajudar a Sousa, nós estamos retribuindo com ações a própria confiança dada nas urnas Durante várias eleições, fomos votados em Sousa tanto eu como o deputado Wilson Filho e nós temos o dever e a obrigação de corresponder esta expectativa da própria população em ações de benefício atendendo, portanto, o desejo da grandiosa maioria da população da cidade Wilson, o próprio prefeito Fabio Tayroni tem dado declarações públicas de que o candidato à reeleição para deputado federal é o Wilson Filho Como é que o senhor vê essas declarações em virtude dessa parceria que o deputado tem feito com Sousa e o senhor muito bem disse que tem essa ligação umbilical familiar aqui com a cidade de Sousa? Eu vejo como positiva, até porque nós precisamos nós do sertão da Paraíba trabalharmos unidos nós sozinhos ninguém vai para lugar nenhum como a região e os municípios não são tão grandes Sousa é o maior deles então você precisa para ganhar uma eleição de unificar, de somar votos com vários municípios da Paraíba então se nós somos do sertão nós conhecemos a realidade e as necessidades desta região a população sabe que somos irmãos um dos outros até por sermos parentes da grandiosa maioria da população de Sousa das famílias de Sousa e também de toda a região então estamos integralizados em favor dos benefícios que atendem ao município e consequentemente a população é importante é importante para a gente conhecermos todas as necessidades da região e é importante para a região também para Sousa em votar nos candidatos que de fato tem a ligação com Sousa porque Sousa sozinho não tem condições de eleger por exemplo um deputado federal até estadual tem sim mas é como também os outros municípios sozinho não tem condições de eleger um deputado federal nós temos que somar forças nós temos que se unirmos e procurarmos encontrarmos as soluções daquilo que incomoda daquilo que inibe o desenvolvimento da cidade e daquilo que de fato atende diretamente as necessidades da própria população então juntos com certeza ao lado do prefeito Tayrona ao lado do vice-prefeito Zenildo ao lado dos vereadores e da população em geral que se faz ações coletivas ela atende a população em geral fazendo isso com certeza não só estamos cumprindo com o nosso dever com a nossa obrigação de como representante da região como também buscando e atendendo o desejo da maioria da população que cobra isso de todos nós então assim fazendo nada mais do que justo ajudar a Sousa e ajudar toda esta região vamos partir aqui na questão do PTB o senhor é presidente estadual do partido como é que está a conjectura as alianças que possivelmente serão feitas com o partido e como é que o senhor vê a questão dessa ligação com o governador Ricardo Coutinho o partido também dentro dessa aliança eu vejo como positiva porque nós fazemos política tanto eu como o deputado do Wilson Filho somando forças nós temos uma prioridade muito grande que é ajudar a desenvolver a região eu desde o tempo de deputado estadual por exemplo de federal de senador sempre o meu trabalho foi na linha de desenvolver e de atender os interesses coletivos não os interesses particulares ou partidário de A de B ou de C acho que os interesses coletivos eles estão acima de qualquer de qualquer objetivo pessoal de qualquer político de qualquer pré-candidato de qualquer detentor de mandato por esta razão é que o Wilson Filho seguiu também a mesma linha e trabalhamos em conjunto e vejo aqui em Sousa a disposição total do prefeito de somar forças e ajudar a cidade vejo na pessoa do governador Ricardo Coutinho um total interesse de querer desenvolver como está desenvolvendo a própria o próprio estado da Paraíba dando um exemplo de gestão administrativa e dando um exemplo de ações administrativas espalhadas por toda por todo o estado da Paraíba e é essa parceria que nessa mesma linha nesse mesmo pensamento sem visualizar ou identificar exclusivamente a questão partidária que tem feito com que a Paraíba seja um destaque em todo o território nacional já que agimos assim já que nos identificamos e já que o nosso trabalho tem muito a ver com o trabalho do governador que é buscar os interesses da maioria nós temos certeza que essa parceria dará bons frutos e quem ganha com isso é a Paraíba estamos lá em Brasília trabalhando diretamente todos os dias da semana buscando ajudar e buscando encontrar soluções para os problemas do estado o governador tem agradecido tem de fato registrado esse nosso trabalho e esse somatório de forças e de trabalho é que dá a Paraíba o resultado que todos nós queremos e que a população espera e merece então é uma retribuição sim também deixar de lado essas querelas políticas e buscarmos o caminho e as soluções para os problemas que atendem diretamente as necessidades da própria população o PTB poderá discutir uma vaga dentro da chapa majoritária como é que tem essa questão pode sim pode sim eu tenho sempre dito que o partido busca isso um espaço na majoritária e por outro lado eu digo sempre esse espaço não é obrigado ser para o Wilson Santiago não é obrigado ser para o Wilson Filho pode ser para qualquer um dos integrantes do partido nós temos vários prefeitos vários ex-prefeitos temos deputado federal deputado estadual lideranças políticas espalhadas por toda a Paraíba em todos os setores em todos os setores então temos nomes qualificados para ocupar esse espaço e nós queremos sim que o partido participe que o partido esteja presente nessa chapa majoritária para somar forças e com isso dar continuidade a um projeto administrativo que deu certo e como deu certo merece continuar porque assim sendo e assim concretizando com apoio da grandiosa maioria da Paraíba nós temos certeza que a Paraíba dará um avanço cada vez maior nos anos futuros e com isso quem ganha é a população quem ganha somos todos nós quem ganha são aqueles que acreditam que apostam no futuro promissor para toda a Paraíba vamos falar um pouco no cenário nacional o senhor quando o senador foi líder do governo Lula lá no Senado e como é que o senhor vê as pesquisas apontando ele como um dos fortes presidenciáveis no próximo ano como o senhor vê essa questão toda em todo o Brasil como bem disse eu vejo o seguinte voltando um pouco de onde você iniciou eu não só fui líder do governo Lula como também fui líder do maior partido do Congresso Nacional que era o PMDB durante duas vezes durante os dois mandatos do presidente Lula sempre apoiando o presidente Lula para quem não sabe eu fui o voto de Mineva para arquivar um pedido de impeachment contra Lula naquela época como o presidente na época do Mensalão onde a oposição radical o país em plena fase de recuperação econômica e de desenvolvimento a oposição queria através de um pedido de impeachment instalar um processo contra o ex-presidente e nós eu particularmente como líder partidário já que foi o voto de liderança que decidia regimentalmente pode lá tinha 11 líderes de partidos da base do governo de partidos também de oposição cinco votaram a favor da instalação do processo e cinco votaram contra eu era o líder da maioria então desempatei em favor do arquivamento por entender que o Brasil naquele instante clamava por desenvolvimento e o presidente Lula estava no caminho certo estava buscando aquilo que a população de fato merecia desejava e queria que era atenção maior a área social era atenção maior a geração de emprego a investimentos e infraestrutura e todos esses setores o meu voto arquivou esse processo contra o presidente Lula o presidente me agradeceu e o presidente Lula a partir de então teve liberdade para desempenhar o maior projeto administrativo que um presidente da república desenvolveu na história do Brasil atendendo as classes menos favorecidas atendendo os setores produtivos no que se refere ao agronegócio no que se refere à indústria e atendendo portanto aquilo que mais o povo precisa e necessita que é emprego que é atenção à educação que é ampliação dos sistemas educacionais interiorização da interiorização da universidade pública que é também que era também uma atenção voltada para todos desde o jovem até o mais o mais idoso então foi este governo que deu resultado e por dar resultado é que o presidente hoje está como você bem citou sendo colocado como o melhor o mais aprovado nas pesquisas de opinião pública e no Nordeste especificamente na Paraíba e todo o Nordeste brasileiro é onde está acentuado o maior apoio popular ao presidente Lula e nós que somos do Nordeste nós que somos de uma região que foi contemplada por grandiosas ações que atenderam exatamente as necessidades da maioria da população nós não podemos ser contra um nome que o povo gosta e que o povo quer retribuir nós temos que estar ao lado da população que apoia o presidente Lula que deseja e que cobra a presença dele nas eleições do próximo ano e eu tenho certeza que esse pensamento de todos nós ele dará resultado positivo e o presidente Lula poderá sim voltar a governar este país e implementar essas políticas públicas que atenderam o desejo da grandiosa maioria do povo brasileiro especialmente do nordestino o retorno de Lula é uma continuidade daquele projeto que ele deixou muitas vezes a transposição do Rio São Francisco tem também um projeto seu que é a zona franca aqui para o sertão do estado da Paraninha especial isso também esses projetos poderão realmente serem concretizados perfeitamente o que é que nós precisamos do Nordeste é de emprego é de oportunidade não se faz não se faz justiça com os mais pobres obrigando que um filho de um trabalhador de um funcionário de um agricultor do Nordeste para conseguir um emprego na indústria tenha que ir embora para São Paulo para o Rio de Janeiro ou para outros grandes centros do país se nós temos as condições necessárias de gerar esse emprego aqui e é exatamente a zona franca do semiárido que com esse incentivo a instalação de indústrias aqui no sertão da Paraíba nessa área polarizada pela Grande Cajazeira Grande Sousa e até Patos entrando um pouco no Ceará no Pernambuco e no Rio Grande do Norte é onde nós teremos condições de criar um polo de geração de emprego que chega a 100 mil emprego nos últimos primeiros 10 anos então é a redenção sim que dará a região tanto na geração de emprego como também na sobrevivência da população na oportunidade de todos é a zona franca o presidente Lula me incentivou lá atrás quando apresentei o projeto ele no conselho político do governo ele sempre elogiava e citava o nosso projeto mas sempre dizia que nós iríamos ter dificuldades na concretização porque os grandes centros do país são contra São Paulo é contra infelizmente outros grandes centros são contra porque eles querem tudo pra lá eles tem a mão de obra do nordestino barata e se ele contrata um paulista ele tem uma mão de obra mais cara então eles querem que a gente produza lá pra eles com mão de obra e eles tem os grandes lucros mas nós estamos com esse projeto em andamento o deputado do Ilso Filho abraçou o projeto quando chegou a Câmara dos Deputados já aprovamos na Comissão de Constituição e Justiça já aprovamos na Comissão Especial já delimitamos todas as áreas todos os municípios contemplados todas as regiões dos quatro estados contempladas e estamos aguardando uma oportunidade para colocá-lo em plenário e termos a votação ainda não colocamos porque não tivemos ainda o consenso dos poderosos dos estados poderosos tivemos várias reuniões eu e o Ilso Filho com o ministro da Fazenda recentemente cobrando isso o ministro Meirelli cobrando a permissão a concordância para pautar esse projeto já que o governo tem um significado muito grande o apoio do Ministério da Fazenda em relação a esse projeto do contrário é uma emenda condicional a gente corre o risco de não ter o número de votos suficientes então estamos trabalhando isso o projeto está andando está avançando e eu tenho certeza que em breve teremos esta aprovação e com isso voltaremos a se desenvolver no Nordeste a crescer e com isso dar a todos os filhos de todos os cidadãos paraibanos e nordestinos aqui na nossa região oportunidades não só oportunidade do emprego que é muito importante o emprego como também além de tantas outras oportunidades com a continuidade de grandes projetos de interiorização da educação de interiorização desse caso que eu sempre falei que fui o autor do projeto na Paraíba de interiorização da indústria para crescermos de igual ou seja crescer de norte a sul de sul a norte crescer do sertão a capital crescer em todas as regiões do estado e com isso darmos oportunidades a todos é claro que para poder galgar todos esses projetos é preciso ter um cargo eletivo mesmo você ser um cargo eletivo a gente percebe que você tem aquela atuação aquela luta do dia a dia lá em Brasília a minha pergunta é óbvia no próximo ano teremos eleição você pretende tem anseio de disputar algum cargo eletivo? para retomar todos esses projetos que você primeiro quando você fala você é aguerrido você está no batente no dia a dia é verdade estou sempre no batente porque eu entendo que para se fazer o bem não é obrigado ser detentor do mandato basta você exercer a sua cidadania você cobrar você reivindicar você tomar parte do seu tempo e se dedicar aquilo que interessa ao nosso estado a nossa região o sertão paraibando porque fazendo alguma coisa com certeza se soma a outros a outros assuntos que de fato tem avançado apesar da lentidão ter avançado então tem que somar esforços eu pretendo sim disputar no próximo ano o mandato eletivo para que? ainda não sei nós estamos discutindo isso estamos analisando em todos os sentidos mas eu pretendo sim disputar as eleições do próximo ano eleito nós teremos condições de fazer muito pelo sertão primeiro por conhecer como qual é a realidade daqui e segundo por ter experiência suficiente de vencer os obstáculos que não são não é fácil nada é fácil mas pela experiência pelo conhecimento pelo desejo e a vontade de servir pela a complexidade além de tudo a integração a muitos dos setores do país em relação a produção em relação a tudo aquilo que interessa a nossa região nós estamos com esse conhecimento pronto e total e com essa experiência de fato em todos esses setores então vamos trabalhar sim vamos procurar sim buscar o mandato sim que o mandato ele é significativo ele é importante apesar de não ser tudo mas ele é parte de um bom exercício e um bom desempenho naquilo que é interessante para o nosso estado e para a nossa região e vamos trabalhar nessa linha tanto eu como o deputado Wilson Filho temos esse objetivo e esse compromisso com o sertão da Paraíba de buscarmos as soluções para encontrarmos o caminho que de fato é o melhor para atender o desejo da grandiosa maioria do nosso sertão paraibano Wilson, muito obrigado pela sua participação e como sempre bem-vindo a Sousa que faz parte também da sua história política e também familiar perfeitamente muito obrigado a você de coração agradeço a você e também lhe parabenizo pelo seu grandioso trabalho na imprensa aqui de Sousa e da região você tem sido um guerreiro um lutador permanente não é fácil você conquistar espaços um pé no chão como você tem feito ao lado da sua companheira e amiga e eu tenho certeza que vocês terão um sucesso muito grande tanto profissional já que estão tendo o sucesso do reconhecimento da própria população pelo trabalho que vocês dois tem feito aqui em Sousa em toda a região parabéns a vocês e parabéns aos sertanejos por reconhecerem o trabalho que vocês de fato prestam em favor da população em favor da comunicação da informação aqui no nosso sertão e em toda a Paraíba